Em partida válida pela última rodada classificatória da Liga Super Basquete, o time de Nova Friburgo, União Basquete, irá enfrentar a equipe da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O confronto acontece nesta quinta-feira em busca da classificação para as oitavas de final. Nesta quinta-feira, durante o feriado, os amantes do basquete poderão rever alguns dos atletas que fizeram parte de grandes equipes da cidade em um jogo das equipes Master. E logo em seguida, a partida principal pela Liga Super Basquete com o time Friburgo, União Basquete, contra a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria convidar vocês, amanhã, a partir das nove horas, aqui no ginásio do Nova Friburgo Country Club, vai acontecer uma partida máster de basquetebol e às onze horas, uma partida de basquetebol também, válida pela Liga de Super Basquetebol do estado do Rio de Janeiro, onde nós, do União Basquete, vamos enfrentar a equipe da Rural. E a entrada é franca, mas a gente está pedindo que vocês colaborem com o quilo de alimento para a gente ajudar uma clínica de dependente químico. E esse jogo agora vai ser o último jogo da fase de classificação. Nós estamos em terceiro lugar no grupo, classificam os cinco primeiros. E a gente vai em busca das oitavas de final. O campeonato acontece até o final do ano e, nesse caso, vão subir cinco equipes para a Liga A. Nosso objetivo principal é subir para a Liga A. Ser campeão vai ser com a sequência. Segundo o atleta Iago Emerick, a sequência de jogos ajudou na preparação da equipe. Então, a gente vem batendo as nossas bolas, né? Vem batendo os nossos arremessos. E a gente teve uma sequência de jogos agora, que a gente conseguiu pegar um ritmo para poder fazer essa partida aqui na quinta-feira. Então, a minha expectativa é que a gente consiga a vitória, consiga uma boa classificação na tabela, né? E que possamos chegar no play-off forte para poder alcançar o título aí.